O que é o Foto da Câmara? O que é o Foto da Câmara? 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 Ele nunca foi fotógrafo de posar nem nada. Era ação e era muito autêntico. Tudo, até o fim da vida, tudo que ele fotografava era realmente a primeira... O Foto da Câmara? Quem primeiro fotografou o Quarul Canri passou dois anos praticamente com Orlando, Claudio e Leonardo lá. E quando Orlando vinha ao Rio, ia sempre lá em casa, nós morávamos no Rio nessa época, falava demais, era aquele sonho dele do Parque Nacional do Xingu. O encontro com os Tchucaramã, do tempo do Orlando, eles ficaram 15, 20 dias na mata, eles ouviam as mulheres cantando. Mas não... Demoraram 15 a 20 dias para aparecer. E primeiro apareceu um bando de mulher. Ele começou a trabalhar no Cruzeiro, acho que em 49. E como ele gostava muito de tudo, ele mandava... Tinha um terremoto no Chile? Ele ia, ele foi para o terremoto do Chile, para Puerto Monte, Concepcion, quando teve aquele... em 61, 61... Não me lembro bem no início, acho que foi em 61. Guerra no Líbano, ele fez várias. Ele gostava extremamente de ação. Aí ele foi entrevistar a Raquel Mussolini. Ficou um tempão lá com ela. Depois eu não sei... Aí o Papa ficou doente, o Pio XII. E o Pio XII levou um tempão para morrer. Não, ele foi fazer Miss Mundo também. Ela querendo casar. E o Pio XII que nunca morria. No começo era muito dupla. Por exemplo, Manzon e Davi. Manzon nunca escreveu uma linha. E Henri e Jorge Ferreira. Depois que casou, foi que eu disse, não, você pode escrever e deve escrever. Porque ele tinha um texto excelente. Você tinha que passar um pouco do francês para o português. Mas ele tinha um texto muito bom, porque ele era um leitor ávido. Ele lia tudo. Revista Ilustrada naquela época, realmente, tanto o Life, como o Matos, como o Cruzeiro. Por exemplo, o Cruzeiro chegou a tirar um milhão de exemplares numa época que o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Em 68, quando o Cruzeiro acabou, quando o Cruzeiro acabou, ele coincidiu com a vinda de Samuel Weiner do exílio. Aí Samuel, que era muito amigo nosso também, ligou lá para casa e disse, não, Paulo, eu preciso de um europeu para ajudar a dirigir o laboratório fotográfico, a parte fotográfica da Última Hora que ele tentou. Então, aí ficou lá dois anos com ele, com o Samuel. Inclusive, foi ele o primeiro que começou a botar crédito em fotografia de jornal, porque não tinha. Ele foi para a Última Hora, ficou dois anos na Última Hora. Depois, nós fomos morar na Ilha Grande. Nós moramos 19 anos na Ilha Grande. Aí nós fizemos uma casa, mas era mato mesmo. Helena tinha três para quatro anos, Eduardo tinha sete ou oito. Nós construímos uma casa. E quando a gente diz que construiu, é levantar o tijolo, botar o telhado, é construir mesmo. E moramos lá. Depois ele resolveu, tem que se viver, né? Não dá, infelizmente, para viver sem dinheiro. Ele fez um estaleiro e começou a fazer barquinho pequeno. Porque ele já fazia barco. Quando tinha dez, doze anos, descia o rio e ia para a Ilha de Rê com o barquinho que ele fazia acampado, quando tinha, acho que, onze, doze anos. Aí um belo dia, Armando chegou lá em casa, Armando Nogueira, com o Ultraleve. Aí eu disse, pronto, acabou. Faço tudo. O pai dele tem o brevê número doze do mundo. É mesmo? É o décimo segundo... O décimo segundo brevê do mundo. Esse é o primeiro blériot que atravessou a mancha. E aqui é o pai dele. É o pai dele. O Henri começou a voar com doze anos. Ele tirou o brevê com menos de dezesseis. Ele era mais piloto do que fotógrafo. Ele conheceu aquele pessoal todo, Guillaume, Mermos, Saint-Exupéry. Por incrível que pareça, ele foi abatido no final da guerra. Ele foi piloto. Ele, quando a França caiu, ele passou... É uma história complicada, mas ele conseguiu passar pelos Pirineus. Foi para a Espanha. Ficou quatro meses no carcelo modelo de Barcelona. Conseguiu sair dizendo que era canadense. Ele ficou... Voou durante quatro ou cinco anos pela FFAF. A French Free Force. Até que ele foi abatido. Já em 45. Ele lutou de 41 a 45. Mas ele caiu em território americano. Ele ficou em coma. Ele acordou quatro meses depois em Denver, no Colorado. E ele aprendeu a fotografar no hospital com um esquimó, por incrível que pareça. Que o vizinho de cama na enfermaria era um esquimó. E foi esse esquimó que tinha uma máquina pequenininha que começou a interessar. Ele não podia se mexer quase. E aí voou até morrer. Ele morreu de câncer, né? E ele era uma pessoa muito independente. É, ele não gostava... Ele não gostava de depender de ninguém. Não gostava de... Se... Não pedia nada. Era uma pessoa extremamente independente. E não conseguia. Quando ele não conseguiu mais levantar, ele deu um tiro na cabeça, né? Ele não gostava de depender de ninguém. Ele não gostava de depender de ninguém. proprio, mas assim pessoalmente. Eu andei. Não gostava de depender de ninguém. É não gostava material. Eu já subo e revolucionário. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não sou eu em casa. Tchau, tchau.